Olá pessoal, voltando hoje com mais um vídeo para vocês, que eu falo aqui é o Paulo Júnior E sim pessoal, como vocês viram no título, tá bom? Hoje eu estou testando para vocês aqui como estou pintando em camadas, tá galera? Passando algumas dicas básicas aqui, tá bom? Que vai estar ajudando bastante a quem está iniciando na pintura, tá bom? E é isso aí pessoal, lembrando, eu estou usando aqui uma folha sulfite, tá bom? Sem nada, sem uma folha sulfite, fininha mesmo, tá? E estou usando também os lápis da Map de Color Peps, tá galera? Que eu já tirei da caixinha aqui, tá bom? Os lápis da Color Peps, lembrando, que é essa linha de 4 milímetros Que ela é super macia, tá bom? Então pessoal, os lápis estão aqui, né? Já são apenas 12 lápis mesmo aqui Os lápis já estão usados, eu gosto bastante desses lápis, tá? Então pessoal, voltando aqui agora, né? Vou estar explicando para vocês qual é o fundamento para fazer a pintura em camadas, tá galera? Que, como vocês viram nos meus desenhos, né? Que eu faço a pintura bem homogênea, tá bom? Pessoal, são dois pontos principais, tá? A pressão do lápis que você vai aplicar na folha, tá bom? E o tipo do traço que você vai fazer, tá bom? Isso vai influenciar bastante no resultado que você vai conseguir fazer a pintura em camadas, tá galera? Primeiramente, né? Eu vou estar começando aqui sempre com o tom mais escuro, né? É algo muito importante, tá? Para você estar fazendo a pintura em camadas Sempre estar começando com o tom mais escuro, tá bom galera? Então eu vou estar utilizando esse marrom, né? Aqui da MAPED, tá bom pessoal? Lembrando, é um dos pontos principais, pessoal Para você estar fazendo uma boa pintura em camadas E ficar uns tons bem misturados É sempre você começar do escuro para o claro, tá pessoal? Sempre se atente a isso, tá? Então pessoal, primeiramente eu vou estar fazendo aqui Essa primeira camada aqui com o marrom, né? Como eu disse para vocês O mais importante é que você começar aplicando de leve, tá? Um tom mais escuro aqui, esse marrom Eu aplico ele bem de levinho, tá bom pessoal? E sempre, né? O ponto aqui também é aplicar de leve E fazer movimentos circulares, tá pessoal? Como eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? Se você for aplicando o lápis com muita força na folha, pessoal Não vai dar um resultado legal, tá bom galera? Então eu peço que você se atente bastante a isso, tá? Mas para você ver, eu faço um movimento meio que circular, né? De levinho, né pessoal? Não aperta muito o lápis no começo, tá? Esse é o ponto principal, tá bom? Eu vou estar cobrindo toda essa bolinha aqui Daqui a pouquinho eu volto, ok? E prontinho pessoal, né? Tendo finalizado aqui a primeira camada, tá? Como vocês podem estar vendo Eu fiz exatamente o que eu falei para vocês, tá? Eu passei uma camada com bem de levinho, né? E sempre fazendo um movimento circular, pessoal, tá? Demora mais um pouquinho Mas o resultado final vai ficar muito melhor, tá pessoal? Muito melhor mesmo, tá? Confia em mim porque eu sei o que eu estou falando, tá bom? E é isso aí pessoal Agora para a segunda camada Você já vai aplicar um pouquinho mais forte, tá pessoal? Sempre nessa ordem, né? Começa do fraco e vai apertando um pouquinho mais Agora eu vou estar passando aqui um pouquinho do vermelho, né? Lembrando pessoal Olha que coisa aqui, tá bom? Tá vendo como é que você aponta, tá pessoal? Eu não recomendo você espitar com a ponta sim, tá? Não é nem o intuito do vídeo explicar sobre isso Mas eu vou estar falando porque é importante, tá bom pessoal? Eu vou estar apontando aqui agora É sempre melhor você trabalhar com a ponta assim um pouco mais afiada, tá pessoal? Porque você vai ter mais precisão no traço, tá? Na hora que você passar a pintura na folha Ela vai preencher melhor os poros do papel E se você usar uma ponta mais grossa Ela não vai cobrir muito os poros do papel E vai ficar aquela... Sabe quando você termina a pintura e fica aqueles pontinhos brancos na pintura E você não sabe o que é? Justamente isso, tá pessoal? Não é nem o intuito do vídeo explicar sobre isso Mas eu estou falando que é quase como um bônus aqui para vocês, tá bom? Então pessoal, agora eu vou estar aplicando aqui a segunda camada Aperta um pouquinho mais forte, tá? E lembra, né pessoal? Sempre com bastante paciência Não tenham pressa, tá pessoal? A pressa inimiga é da perfeição, tá bom? E daqui a pouquinho nós voltamos, ok? Prontinho pessoal! Tendo terminada aqui a segunda camada Ela só começa a agratar uma pintura bem legal, né? Você pode ver que ainda é uma pintura muito crua, né pessoal? Pois ainda não apliquei aqui as outras camadas por cima Mas já dá pra ver pessoal que a pintura que eu fiz aqui cobriu bem, né? Como eu disse, a dica de eu usar a ponta bem... A ponta bem apontada é muito importante para você preencher bem, tá bom? Então pessoal, como a terceira camada é agora, né? Eu vou estar aplicando um pouquinho do laranja Olha, a laranja está na mesma situação, né? Com a ponta um pouco mais gastada O que eu vou fazer aqui? Já vou estar apontando ele, tá pessoal? Prontinho pessoal, eu já fiz uma ponta melhor Acredite, isso aqui é muito importante, tá? Use uma ponta bem afiada Que vai fazer uma grande diferença na tua pintura, tá bom? E aí pessoal, nessa terceira camada aqui Eu vou continuar o mesmo processo, né? E sempre apertando um pouquinho mais, pessoal Então não tem muito segredo, né pessoal? É como eu disse pra vocês O importante é você fazer o traço circular, né? Depois fazer as camadas leves e apertando o lápis Independente da marca que você utilizar, né? Obviamente, algumas marcas têm alguns macetes Pra influenciar ela e que vai conseguir o resultado melhor Mas o objetivo desse vídeo é passar uma visão geral De como você pinta aí camadas, tá? Só estou usando aqui esses lápis da mapa de como exemplo, tá bom? E aí pessoal, agora eu vou estar passando aqui essa terceira camada, né? E daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Lembrando, sempre passando um pouquinho mais forte do que a camada anterior E fazendo esse processo até chegar na pintura final, ok? Prontinho, pessoal, né? Quarta camada finalizada aqui, como vocês puderam ver, tá bom? Quarta não, né? Terceira camada Já até me perdi, pessoal Muitas camadas que já apliquei aqui Mas enfim, vocês podem estar vendo que eu já finalizei mais uma camada aqui, tá bom? Aqui vocês podem ver que eu já apliquei um pouquinho mais forte Eu poderia ter passado ele mais... O laranja um pouquinho mais fraco E aplicar mais camadas por cima, né? Mas como que agora essa camada aqui já é a camada que eu vou usar já como a semifinal, né? A próxima já vou estar aplicando pra finalizar a pintura Aplicando nessa pressão aqui já tá bom, ok? Como vocês puderam ver, né, pessoal? Sempre vou fazer o movimento circular Não tem muito segredo, como eu disse pra vocês, tá? Que agora eu vou estar pegando aqui Deixa eu ver um tom legal que ficar aí Agora um pouquinho do amarelo, pessoal Vocês vão ver que vai dar uma pintura bem interessante Então eu vou usar o amarelo pra misturar tudo agora, tá, pessoal? Vai ficar um tom assim bem diferente, tá? Vou estar aqui só apontando aqui Como eu disse, né? O importante é sempre apontar, tá bom? Prontinho, né, pessoal? Lápis apontado, né? Vamos pra finalização, né, pessoal? Agora aqui é a última camada, né, pessoal? A última camada você sempre vai aplicar ela com mais força, tá? Sempre fazendo o movimento circular Você pode até fazer o movimento um pouco mais solto Porque a última camada não vai influenciar mais tanto assim Mas se você quiser aquele acabamento impecável mesmo Aquele sombreado, assim Aquele efeito bacana Faça um movimento circular até na última camada, tá? Que você vai conseguir a pintura aí fenomenal, ok? E prontinho, pessoal! Tendo finalizado aqui com o amarelo, né? Você pode ver que ficou um tom, assim, bem diferente Não tô bem interessante, tá bom, pessoal? Essa mistura de cores que eu fiz aqui Pra falsidade, eu nunca tinha feito essa mistura antes, né? De marrom, vermelho, laranja e amarelo São tons, todos tons quentes, né, pessoal? Ficou um tom, assim, meio laranja, meio escuro, né? É quase que o tom de pele, né? Deve ser como tom de pele em alguns casos Algumas sombras, né? Mas isso, pessoal O intuito aqui realmente era passar as técnicas Pra você estar pintando em camadas Como vocês puderem ver aí Se você seguir esse espaço aqui, tá? Vai ser fácil aí, tá bom, pessoal? O único ponto aqui é você sempre trabalhar Do tom mais escuro pro tom mais claro, né? Fazendo camadas leves E aumentando a pressão lá Apesar aos poucos Conforme você vai passando as camadas, né? Pessoal, eu queria deixar esse vídeo um pouco mais pequeno Infelizmente, eu acho que o vídeo vai ficar um pouco grande Não é esse o intuito Mas, infelizmente, eu acho que eu não consigo fazer vídeos muito pequenos Mas, enfim, pessoal Espero que vocês tenham curtido, tá? É uma nova série que eu tô trazendo no canal, né? Segredos da pintura, tá, pessoal? Hoje eu trouxe aqui como Tá pintando em camadas, né? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Não esquece de comentar Deixar seu like aí Pra eu estar dando fortalecido aqui no canal, né? Só porque é muito importante Pra você ajudar o canal a crescer E não esquece também Se você acha que Você curtiu o vídeo Acho que ele vai estar ajudando mais pessoas, né? Compartilha comigo o teu aí Não vai custar nada, velho Vai estar ajudando bastante aqui A divulgação do vídeo, né? Vai estar fortalecendo bastante também O meu trabalho, ok? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Até a próxima E falow!